No último final de semana, a mãe de Diego Martins foi vítima de ataques nas redes sociais. O ator se manifestou publicamente. A minha mãe postou um vídeo dançando uma música do TikTok que ela pegou e um hater, que provavelmente é uma página fake, mas enfim, um hater mandou umas mensagens bem escrotas pra ela e eu vou expor aqui e é o seguinte. Confira esse vídeo na íntegra clicando no comentário fixado.